Bom galera, hoje em dia existe diversos agentes para o CS2, né? Foi lançado basicamente no Counter-Strike Globo Offensive. E entendo super que eu particularmente posso falar para vocês que eu já tive o Sr. Blood Miami Gary. E hoje, como vocês estão vendo, foi durante a Operação Broke Fang, em ter integrado a classe T Profissionalis em 2 de dezembro de 2020. E basicamente hoje esse agente, mano, ele era dropado a uns R$180,00. E hoje, pelo fato dele ter a valorização do CS2, né? Principalmente pelo pé. Para quem não sabe, agora dá para ver o pé no CS2. Não sei se vocês sabiam, mas agora dá. Então, teve uma grande valorização. E esse agente aqui de R$80,00, mano, foi para R$290,00 e poucos reais, velho. Então, hoje o DNX vai te explicar uma das possíveis melhores formas e qual seria um dos melhores agentes para você estar comprando dentro do CS2. Estou aqui num artigo da Gamers Club, né? Junto com a Drawfitch 5, né? E o que que acontece? Aqui são todos os agentes do Counter Strike, né? Você pode estar comprando. E hoje eu vou tentar auxiliar vocês na compra de um desses agentes. E também me auxiliar, porque eu vou particularmente comprar um agente para o meu CS2, tá bom? Levando em conta o preço, claramente, e a boniteza de cada um. Cada um tem uma opinião, tá bom? Essa é a realidade e vou respeitar claramente qual é a opinião de vocês. Se vocês quiserem tal skin, etc, tá bom? Porque é o seguinte, cada um tem uma opinião, né? Mas antes de começar esse vídeo, eu queria aproveitar para passar um AD sobre uma faca que a gente está fazendo um sorteio, né? Uma não, duas. E é isso aí. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal DMX com parceria do K-Drop está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Como vocês viram, hein, rapaziada? Além do sorteio que o DM está fazendo, a gente está fazendo diversos programas aqui dentro do canal para trazer os melhores conteúdos para vocês. No caso aqui, galera, ó, eu vou começar pesquisando basicamente essa skin aqui, ó. Por que eu queria essa skin? Porque ela tem, mano, quer ver, ó? Vou mostrar para vocês. Essa mão dela aqui, ó, fica fantástica, guys, dentro do CS. Só que tem um problema. O preço dela não ajuda. 167 reais. Não é o preço que eu estou disposto a pagar, vou ser bem sincero. Por quê? Não é o preço que eu estou disposto a pagar. Essa é a realidade. Mas eu gosto muito dessa skin, assim, cada um é cada um, cada um tem a condição que quer. Eu tenho a condição de comprar qualquer uma dessas skins, mas não é porque eu não quero, né? Não tenho vontade de gastar 167 reais no agente desse, tá bom? A mão desse agente, galera, é muito chique no CS2, tá? Fica tipo uma... Mano, fica muito bonito mesmo, rapaziada. Sério, mano. Muito bonita mesmo a mão dela. Hoje em dia a gente olha muito a mão do personagem por conta que ele basicamente demonstra mais, né? Fica tipo uma alvinha, né? Diferenciada. Mas aí, galera, por que que entra toda essa lista do agente? Porque como vocês viram o valor desse agente aqui, eu já imaginava que é um agente caro porque é da operação Reptide, a última operação. E outra também que ficou um negócio muito mais realista, mais bonito, né? Que é um mergulhador, velho, entendeu? Então acaba que ficou muito mais caro. Mas eu entendo super. Mas tem uma skin aqui que eu gosto muito, vamos... Já, gente, vamos julgar. Mas talvez vai ser ela que vai ser a minha escolhida, tá bom? Vou ver ainda em questão de valores, mas até então acredito que pode ser ela. Tem aqui o Rick Sal, o tenente, né? O comandante Rick Sal. Vamos até... Deixa eu até ver o preço dele, que já pode ser uma das skins que eu posso estar selecionando pro agente. Mas não é essa aqui que eu estou tão afim. Eu gosto muito dessa daqui, ó. Do Marcos. Cadê ele? Do Marcos. Essa aqui, galera. Essa aqui que eu gostaria, mano. Aquele lá era o cara, né? Deixa eu ver. Eu acho que é o mesmo valor. Essa mulher aqui que é interessante, mano. Essa mulher tá mais cara ainda, velho. Por que, ó, guys? Deixa eu ver se vai mostrar a mão dela. Não vai mostrar, né? Fena, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte de sereia, parece, mano. Vai ficar muito bonito na hora que você estiver jogando, sabe? Aí fica aquela luvinha legal. A hand bacana, tá? Mas como vocês viram aí, eu gosto muito, guys, de uma skin que é mais barata. E ela passou aqui, mano. E eu não vi, mano. Como que ela passou na minha cara aqui? Eu não vi. Mas desceu, desceu, desceu. E não viu o nosso sargento. É o Michael. O Michael Siffens. Siffers. Vamos ver quanto que ele tá valendo, né? Na época ele tava mais barato. Vamos ver quanto que ele tá valendo agora. Olha, é esse mesmo que eu quero, rapaziada. Por quê? Eu vou até inspecionar ele no game pra vocês verem como que o bichinho tá. Olha aí. Ele tem tipo uma luveta, sabe, rapaziada? Preta. E dá mais destaque, mais ênfase pra sua skin de CS de faca. Por exemplo, vai destacar mais a faca por conta do que eu tô te falando. Dessa luveta, dessa mão aqui coberta. Muita gente gosta da mão não coberta também, mas tudo bem. Eu entendo super disso. Mas é normal. É normal, guys. Agora eu vou fazer o seguinte. Já aproveitando, eu já vou fazer a compra de um desse agente aqui. Vamos ver. Esse aqui, ó. Tá R$19, mas tem alguns itens aqui. Eu vou comprar esse R$19, tá? Pra R$19, comprei e agora já tá no nosso inventário. Nós já temos o agente Maiko com alguns adesivos aqui do Fogo Selvagem e da Fúria, tá bom? Agora, galera, vamos lá. Agora a gente vai olhar um agente de TR. O agente de TR, eu gostaria, galera, que fosse com a mão aberta também. Bom, vamos ver como é que tá esse seu melequeiro aqui. Tem muito agente barato aí, rapaziada. Eu tô comprando um pouco mais caro, mas tem agente mais barato, tá? Principalmente de TR. Ó, esse tá R$20. Vamos inspecionar ele no game também, pra ver de qual é que é, como é que eles estão. Ó, como vocês podem ver, ele tem essa parte da mão aqui, ó. Isso aqui me agrada, tá? Isso aqui me agrada. É um dos que eu poderia tá comprando por questão dessa mãozinha aqui. Essa aqui me agrada muito no CS, porque fica mais destacado, tá? As skins. Então, essa é uma das skins que eu pegaria. Já, gente, né? Porque eu acho que fica muito bonita, primeiramente. E ainda tá num preço aceitável, que é de R$20. Eu vou deixar até ela aqui. Vamos ver o comandante Wig. Esse aqui, no caso, é de CT, né, rapaziada? Olha só. R$38, mano. Mas o bichinho é bonito também, né? Essa é a realidade. O bichinho também não fica pra trás, não, tá? Mas, assim, como eu falei pra vocês, observam bem nessa luva aqui. Ele tem a mesma luva que o nosso queridíssimo amigo Maiko, que é o que eu comprei e tem. O que eu comprei e tem, quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês. Mesma luva. Então, a ênfase da luva é quase a mesma, entendeu? Em questão de visibilidade, é muito interessante. Então, pra mim, não faz diferença, não. Em questão de valor, compensa comprar além de todos e todos é isso aí, mesmo, tá? Olha, tem esse cara aqui, galera, de TR. E tem essa tripe agressor. Eu gosto desses dois, tá? Mas só que vamos ver aqui, ó. Vamos ver se essa aqui é o interessante. Quanto que tá valendo esse aqui? Olha, R$28. Agora, o que vai bater na tecla aqui é qual que é melhor, tá bom? Ah, mano, esse aqui, né, velho? Dá pro 10. Esse aqui tá bem top, tá, mano? Esse aqui que eu vou pegar, rapaziada. Desculpa, primeiro, o que eu tô fazendo na academia, isso aqui tá me dando mais inspiração. Tô brincando. Tem nada a ver, rapaziada. Mas, resumidamente, de certa forma, né, dá uma cativada, principalmente. Mas o que eu quero mesmo, que nem eu falei pra vocês, em questão da... Não é muito bonito, não. Muito bonito. O pé dele é legal, tá ligado? Ele não é bonito, sabe, rapaziada? Mas, assim, em questão de competitividade, eu acho que é interessante, sim, pegar ele, tá? Guides, então vamos comprar ele. Vou comprar ele direto aqui pra ver se eu acho algum diferenciado. Se tem alguma coisa com... Parece que tem um broche. Com... Uma coisa que eu quero indicar pra vocês... Ah, Daniel, eu não tenho essa condição de comprar esses agentes caros, não. Mano, tem muita gente barata, rapaziada. Vou dar exemplos aqui, ó. Do Enfolser e do Soldier, do Maximus ou Osiris. Esses são os agentes mais baratos, tá bom? Se vocês estiverem procurando pra comprar barato, ó, Osiris, o Maximus, tá? O Grow de Rabel, o Enfolser, o Soldier. Então, esses aqui são um dos bons e baratos, tá bom? Marcos também. O Marcos, mano, ele é muito bom também, tá? Isso aqui, como eu te falei, eu tive uma condição a mais pra poder comprar, mas não quer dizer que você precisa comprar essa daqui, de fato, tá? Esse Marcos aqui, eu gosto muito dele também, além do outro, mas o outro ainda eu gosto mais do Michael, ele tá R$15,00, ele aqui é um pouquinho mais caro também, né? Mas tem mais barato que isso, rapaziada. Eu tô falando pra vocês, tem a faixa de R$8,00, R$9,00, R$7,00, principalmente esse aqui de agente de TR, que às vezes não faz tanta diferença pra vocês. Pra mim, eu tô pegando porque eu tenho diversas skins, então, tipo, acaba dando uma aumentada na tabela FIP de quem tá vendo, tá bom? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que eu passei alguns conhecimentos pra vocês. E é isso aí, rapaziada. Um grande abraço pra vocês, se for pelo perfil lá, até a próxima e fui. E boas compras nos agentes.